Sugestões a gente recebeu um monte, né? Os vereadores é uma parte das sugestões, né? A gente recebe de pais e diretores de escolas. Então, assim, especificamente da porta giratória, particularmente eu e o prefeito somos contra. Primeiro que nós temos que fazer um investimento em estrutura, né? Segundo, a respeito da eficácia dele, né? Se a gente colocar uma porta giratória, dependendo da escola, uma escola grande, por exemplo, Criança Feliz, que tem em torno de 200, 250 alunos por período. Se a gente for aplicar a porta giratória como ela tem que ser, como num banco, por exemplo, ela tem níveis de detecção de metais, vamos dizer assim, ou de instrumentos, arma branca ou qualquer tipo de arma, que ela vai travar. Então, se eu tiver que ter para realmente ter segurança, eu vou ter que colocar esse... esse detector, no máximo. E o professor que vai chegar com a chave, com o celular no bolso? O aluno que tem um chaveirinho na mochila, ou dentro da mochila, se ele tiver uma tesoura? Uma tesourinha que ele vai usar atividades pedagógicas. Vai parar ele, daí o aluno vai ter que voltar, vai ter que abrir a mochila. E daí, quando vê, eu já tenho uma fila, fora da escola, na calçada, lá. Isso vai ser viável, não é viável? Daí eu vou estar na chuva, daí daqui uns dias o pai vai reclamar, pô, tem 50, 30 crianças na fila, está chovendo, correndo. Então, tem escolas que talvez eu teria condições, espaço de fazer esse investimento, ou outros eu não vou ter, ou para colocar, mas eu vou ter esse transtorno que vai gerar esse equipamento. Então, tem que ter um estudo para ser, se ele é viável ou não é viável.